Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, o portão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobrem que eu sou bandido, ela joga confusa querendo me dar Aica, lica, quer dar pra os amigos da boca Aica, lica, quer dar pra os amigos da boca Aica, lica, quer dar pra os amigos da boca Quero te dar Quero te, quero te, quero te dar Quero te, quero te dar Quero te, quero te, quero te dar Quero te, quero te, quero te dar É medido no beat, viu? Não confuna Lípedo grave, o melhor que tá tendo, barulhando as comunidades Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, o portão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobrem que eu sou bandido, ela joga confusa querendo me dar Aica, lica, quer dar pra os amigos da boca Aica Nica Que da pu Reviews Amigui da puta Aica Nica Que da pu Reviews Amigui da puta Quero te dar Quero te dar Quero te dar Quero te dar J Ведь Quero te dar